Essa é nossa, hein, gente! 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 Tô batidando, tô ficando com ela É meu dinheiro e tá doando 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 E se dizer um alfimante baladeiro e tão romântico Que só vem sem pegar, sem se agredir E pode vir, pode vir E se dizer um alfimante baladeiro e tão romântico Que só vem sem fazer amor E o rato de estranha, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar te obrigado Te obrigado É que nós é tão bom, o jeito é invocente O que é que nós é tão bom, o sistema é diferente É que nós é tão bom, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar, ela é doido, é doente E a mulher que não gostar, ela é doido, é doido, é doido, é doido A mulher que não gostar, ela é doido, é doido, é doido, é doido, é doido É que nós é tão bom, o cara é doido, é doido, é doido, é doido, é doido Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E eu me lembro aquele dia Que você saiu Quando ele fez a mão Você tem medo de ouvir Opa, tá fechando aqui Opa, tá fechando aqui Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Você tem medo de ouvir Eu vou te chamar A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA